Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários. E hoje o vídeo são frases clássicas que todo professor já falou pelo menos uma, duas, três, quatro vezes na vida. Então vamos lá, a primeira é silêncio. A aula vai começar. Já copiou? Vou apagar o quadro, hein? Quem copiou, copiou. Quem não copiou, não copia mais. Se continuar conversando, vou separar. Se rasurar, eu nem vou ler a questão. Eu não vou repetir de novo. Quero ver todo mundo sentado. Escola é para aprender ou é para dormir? A prova é individual e sem consulta. Vai ficar com o seu, hein? Não sei mais o que fazer com essa turma. Essa matéria aqui vai cair na prova, hein? Quem terminou pode sair. Não sou eu aqui que preciso de nota, tá? Quando eu era aluno, eu respeitava a professora. Turma do fundo, calado. Turma, me responda. Eu só vou terminar de explicar quando todo mundo estiver calado. Tu não tá na tua casa? Já posso apagar? Tava fácil pra quem estudou. Não vale nota não, mas precisa fazer. Vão querer ficar na recuperação? Eu não ganho o suficiente pra aturar isso aqui não. Pra fora já! Só virem as folhas à prova quando todo mundo receber. Vocês são a pior turma da escola toda. Se eu pegar colando, é zero. Eu vou escrever aqui na tua agenda. Vou apagar aquele lado ali, hein? Vou falar com teus pais. Qual é a piadinha aí? Conta pra sala tudo. A gente também quer rir. Vou separar esse grupinho aí do fundão, hein? Quer vir aqui pra frente? Da sala, pra dar aula? Tu vai sentar aqui, ó, na minha frente. Prova surpresa! A prova é com consulta, com o seu caderno. A prova estava fácil, pra quem estudou. Por que que você foi aí pro fundão, hein? Você sempre sentou aqui na frente. Silêncio! Quem não quer ficar aqui na classe, pode sair. Professor, não respondi a chamada. Tá com falta. Quem não se comportar, não vai pra educação física. Se olhar pra prova do teu amigo, é zero. Guardou o material porque eu não terminei. Já copiou? Quero apagar o quadro. Estudem, hein? Porque eu não quero no final do ano ninguém pedir um ponto. Eu falei em dupla, não em grupo. É pra copiar? Não, é pra levar a louça pra casa. Esse grupinho aí na cozinha não tá fácil. Então, pessoal, essas foram algumas frases que eu lembrei. Que todo professor fala clássicas. Então, se você lembrou de mais alguma aí, deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like. Se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. E aí